Carlos Alberto é esse cidadão aqui, ele é exatamente filho dessa senhora a qual ele está sendo acusado de ficar com o dinheiro da aposentadoria dela e só aparecer aqui no dia e deixar uma mingalha pra ela e aí desaparece. Até que ponto é verdade essa história? Na verdade eu recebo o dinheiro, eu e minha esposa recebemos e compramos o remédio dela, né? Alimentação? Não, eu compro os remédios dela. E o resto do dinheiro? O dinheiro a gente guarda, quando ela precisa a gente traz. E a alimentação dela como é? A gente compra, eu comprei, sexta-feira eu fiz as compras, aí foi comprado os remédios aqui, tudo comprado os remédios, pra que eu estava longe o Luiz, comprei os remédios dela tudinho e guardo o dinheiro dela. Quando ela precisa eu pego e venho e trago, como eu acabei de trazer agora mais 50 reais pra ela aqui, tá, bico minha boa, 50 reais pra ela aqui. Agora deixa eu perguntar aqui, a dona, o nome da senhora? Cícera. Dona Cícera, a senhora acusa ou defende o seu filho, o seu filho maltrata a senhora? Meu filho não me maltrata não. O seu filho entrega remédio pra senhora? Compre. Então meus amigos, é um problema de família, existem acusações, mas por parte de pessoas que moram aqui perto, mas a senhora não apoia o que estão dizendo do seu filho? Nossa, não defenda. Hein? Não. O seu filho cuida da senhora? Recebe o dinheiro da senhora e repassa pra senhora? Repassa e compre meus remédios, compre meus cremes, eu tenho meus cremes, eu compro o que ele compra, meu remédio, paga talão de luz. Quem compra esse filho da senhora aqui, esse bico e esse aqui, como é o nome desse seu filho aí? Carlos Alberto Vieira. Carlos Alberto Vieira. Então meus amigos, está aqui um problema, é um problema, a denúncia foi feita por parte de vizinhos e está aqui uma senhora... O parente também, né? Parente também denuncia a senhora. Denuncia o filho da senhora. Então está aí essa a parte, porque ele foi citado na matéria e está agora se defendendo aqui. Já levei ela, mas quando eu levo ela de manhã, quando eu dei à noite, ela quer vir pra cá, não consegue dormir lá de jeito nenhum, tem que vir pra cá. Tem que viver só. Eu já fui fazer até o quarto pra ela morar com a gente lá, mas ela não quer ficar. Então está aí meus amigos. É essa a nossa função, nós recebemos denúncia contra esse cidadão e agora foi a vez dele dizer o que realmente tem aqui entre os dois. Essa história de mãe e filho, na lente, e estou na tela da TV Antena 10.